O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que o seu país não está em guerra com o povo do Líbano, mas com o Hezbollah. As informações são da CNN. Num comunicado direcionado ao povo libanês, Netanyahu pediu que os libaneses saíssem do caminho do perigo, enquanto ele mira as posições do Hezbollah. Ele ainda afirmou que o Hezbollah tem usado os libaneses como escudos humanos, colocando foguetes nas salas de estar e mísseis nas garagens, e que os bombardeados são os cidadãos e as cidades israelenses. Benjamin também disse que Israel tem que tirar essas armas para defender nosso povo contra os ataques do Hezbollah. Nesta segunda-feira, o exército israelense diz ter atacado cerca de 800 alvos do Hezbollah no Líbano. O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que 274 pessoas morreram e mais de 1.024 ficaram feridas com os ataques. Para mais notícias, acesse o canal do O Povo. Inscreva-se e deixe seu like.